Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa coisa linda aqui, olha. Olha essa riqueza de detalhes dessa flor de tapete persa. Olha que coisa linda. Olha o detalhe. É uma perfeição, né? Olha só os pelos. Olha, pena que ela foi toda pra trás, porque ela tem esses bicos aqui, olha. Olha que coisa mais linda, gente. Meu tapete persa eu já mostrei em outro vídeo. Ele foi acometido de muitas coxonilhas de carapaça, mas eu consegui dar uma limpada nele, olha. Ainda ficou as marquinhas amarelas onde a coxonilha passou. Tá aqui, ó, cheio de fertilizante. Depois que eu coloquei o fertilizante, ele apareceu, né? O botão ainda fortaleceu, mas ainda o botão de crescer. Apareceu mais botõezinhos aqui. Tem vários botões ainda bem pequenos que não vai dar pra aparecer aqui no vídeo. E hoje eu amanheci com essa coisa maravilhosa aqui, ó. Olha só. Que espetáculo. Uma flor belíssima, 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 belíssima. Só Deus é capaz de fazer uma maravilha dessa pra nós, né? Não há outro capaz de fazer. Eu acho que ela não é perfumada, ela é fedorenta. Com certeza, pra ter essa quantidade toda de pelo aqui, ó. Não sei se tá focando bem pra vocês verem. Tem uma quantidade de pelo grande aqui, ó. Tá vendo? Os pelinhos aqui, ó. Ó quanto pelo. Isso é pra atrair. A mosca. Varejeira. Olha que coisa mais linda. E olha. Que maravilhosa. Deixa eu ver a textura dela. Parece que é toda... Mas ela tem muito de pelo aqui em cima. Bastante pelo. Ai, gente, estranha. Tô até cheirando a minha mão. Pra ver se tem cheiro de alguma coisa. Olha, que textura estranha de se colocar a mão. Mas é uma flor linda enorme, olha. Do tamanho da palma da minha mão. Ela tá toda virada pra trás. Quando amanheceu que eu olhei aqui, ela tava viradinha pra frente. Mas agora ela tá virada pra trás. Olha que coisa linda. Ela fica bonita quando aparece essa beirinha aqui, ó. Mas ela cismou de virar pra trás. Aí perdeu um pouco da beleza dela. Queria que ela tivesse toda viradinha. Eu devia ter filmado antes. Feito esse vídeo quando ela estava assim, abertinha. Tava linda demais. Ainda tava abrindo. Linda, né? Gostei demais dela. Achei ela um espetáculo. E esse tapete persa aqui, ele era muito pequenininho. Eu já até, acho que eu já falei isso pra vocês aqui em outro vídeo. Comprei assim, um pedacinho pequenininho aqui, ó. Dois, né? Mais ou menos desse tamanzinho aqui, ó. Um apodreceu, porque ele, essa espécie é uma espécie muito enjoada de cultivar. Ela não é todo o ambiente que ela gosta. E apodreceu um e o outro ficou ali, vai ou não vai. Até que um dia eu resolvi colocar no tempo. Falei, não é possível. Ou eu não tô sabendo cuidar ou ela não tá gostando daqui. Foi aí, depois que eu coloquei no tempo, que ela deu uma disparada. Mas ela deu uma disparada, mas uma senhora deu uma disparada, né? Porque ficou esse espetáculo todo que tá aqui, ó. Agora eu mudei ela de lugar novamente, ó. Ela tá aqui debaixo do telhado. Aqui pega um solzinho muito bom da tarde. Ó. Ela ficou desse tamanho. Ela tem uns espinhos. Olha, uns espinhozinhos que furam o dedo. Muito fininho, muito fininho. Um espinho que pega a gente assim de surpresa, fura. Nunca tinha dado flor, né? Nunca tinha florido. Até porque ela era uma planta muito nova ainda. Eu acho que ela tá comigo deve ter uns dois anos. Acredito que seja dois anos, dois anos e pouco. Na época eu mandei vir de outro município, paguei um frete caro. E também eu acho que eu paguei nesses dois galhinhos. Eles não estavam enraizados, não. Eu acho que, não sei se foi 92 reais ou 98 reais. Olha quanto tempo. Mais de dois anos isso. E fora o frete que eu paguei. Então, pra morrer, né? Eu achei assim, bem puxado. Mas como eu queria muito. Quando eu quero, não tem dinheiro que pague. Eu compro e acabou. Morrer, morreu. Vingou, vingou. Comigo não tem isso não. Se eu gostar, eu dou o valor que eu puder dar. Não sei que eu não possa comprar, mas eu pude. Se eu pude comprar, eu não vi dinheiro. Eu compro e acabou. O que eu gosto, fale quem quiser falar. Mas quando a gente gosta, não tem preço. Eu gosto muito. E quando a gente gosta, a gente compra e acabou. E ela está me retribuindo com a primeira floração. E essa flor linda. Gostei demais dela. Espero que venham muitas flores. E acredito que estão vindo. Porque o que tem de botãozinho aqui. O que está vindo de botões aqui. Acho que vai abrir mais de 10 flores. Então, isso para mim já valeu. O dinheiro que eu paguei. Vou ver se eu vou dar para vocês darem uma olhadinha. Descobrir onde está o botãozinho. Está aqui, mas eu não sei se... Está aqui, bem aqui. Não sei se vai focar. Acho que eu não estou focando. Pelo contrário, ainda ficou escuro. O que aconteceu? O que escureceu a tela? Acho que não está focando, não. Deixa eu ver se vai focar agora. Acho que não está dando para ver, não. Então, é isso. Se vocês gostaram. Curte esse vídeo. Compartilhe. Deixe aí uma mensagem na descrição desse vídeo. Um comentário para mim. Se vocês têm desse tapete persa. Se tem. Se é essa floração. Qual é a floração de vocês? Porque o tapete persa é o único, né? Essa galhada dele aqui é a única. Mas a floração tem vários tipos de flores. Então, deixa aí para mim. Diz aí. Se a de vocês também é igual a essa aqui. Se tem esses detalhes. Se é bonita desse jeito. Bom. Então, é isso. Se vocês não são inscritos aqui no meu canal. Se inscreva. Curte. Compartilhe esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Com essa belezura aqui, ó.